E aí gurizada do youtube Sessão nostalgia hoje hein Nós vamos jogar um jogo que vocês nem lembram mais que existe Um jogo cara De gerações passadas ok E como eu sei que muita gente Tá sentindo falta desse jogo né Não se fala mais nesse jogo Então por que não dar uma pequena jogada Nesse jogo Por que não né? Será? Será que rola? Vamos lá então jogar uma partidinha de modern warfare 3 Aqui só para matar a saudade Se é que ela existe Bom, já começa com um ping Altíssimo Mas não faz mal Eita Tá tudo bem vai melhorar Primeiro host migration Nada que um host migration não possa Resolver isso né pessoal Nada a ver Já estamos com um ping bom agora Então o negócio é matar a jasnezada First blood Eu até jogaria isso aqui no xbox Mas como eu falei para vocês Eu estou sem xbox A fonte do meu queimou E eu estou esperando um novo chegar ai What the fuck is with the like? Cara você é gringo Jogando com brasileiros Que que mais você esperava? Bom a gente... Nós temos só 3 inimigos Jogando contra nós aqui Mas tudo bem Olha só o carinha aqui Ah te peguei Te peguei Leandro Malandro Rimou Oh Peguei mais um aqui Maravilha Olha o carinha deitadinho ai Fazendo alguma coisa aleatória Mais um aqui vamos pegar Mesmo carinha Leandro Pessoal vocês estavam com saudade do Predator Missile? Então matem a saudade Ai meu Deus Predator o que que vamos fazer? Aaaah Não há o que fazer cara Predator na cabeça Então ta vamos continuar aqui Deixa eu dar uma aumentadinha nesses fones aqui Porque esse... Esse jogo aqui, apesar de ter Um som ruim Dá pra ouvir muito bem os passos Botar uma granadinha ali Só pra garantir, né? Só pra garantir Tá, não peguei ninguém Vou dar um bisu pra cá Nossa, ainda temos só três inimigos Mas tudo bem Acho que eles estão todos aqui, vamos dar uma olhadinha Aqui, op Caraca, que susto você me deu, cara Até tirei a minha mira do lugar Cara, eu até tentei jogar ali Antes o MW2 Naqueles servidores ali Só que achei uma bosta, cara Porque, olha só que surpresa Esse carinha Achei uma bosta porque Opa, vou pegar essa sniper aqui, peraí Deixa eu concluir minha frase, caralho Achei uma bosta porque É tudo server hardcore E caraca Tem um carinha aqui, peraí Beleza Ah, ele me matou É tudo one hit kill Tu ganha quatro mil de XP Umas coisas nada a ver Assim Ah Umas bosta Opa, estão batendo na porta O que que é? O que que é? Para de mexer o saco aí, porra Tem um carinha aqui Olha só, olha só Mais uma vez usando o clássico Reaper aqui Vocês percebem que Esse Reaper aqui é uma bosta Se comparado ao Ao Como é o nome daquele bagulho? O Loadstar, né? O Reaper é bem pior Porque demora muito mais Para os tiros chegarem ali no chão Por aí vai Tá, não peguei esse maldito aqui Vamos pegar aqui, ó Ah, não acredito que eu não acertei, velho Não, 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 não Para aí Cadê os caras, velho? Nossa, um barril explodiu Eu quase matei alguém ali Porra Os caras estão tudo protegidos, velho Saiam da toca, meu Pô Sacanagem isso daí, meu Isso não se faz, cara Isso não se faz Alguém que está gravando um vídeo Querendo trazer um conteúdo legal Para os seus inscritos, cara Porra Sacanagem Faltou humildade aí, hein, campeão Olha lá o carinha Nossa Eu fiz que nem nos filmes de ação agora, tá ligado? Quando o bandido Tenta acertar o mocinho Não acerta um tiro, cara Olha o carinha lá Só tirei uma lasquinha Cadê o cara aqui? Beleza Tô usando aqui a Cicarelli Com um silenciador Com aquele barulho clássico de Corrêa de bicicleta enferrujada E, bom Tem um Tactical Insertion Não, não é um Tactical Insertion A Balsing Betty Não vou passar por ela Porque é o contrário do Black Ops 2 Aqui se a gente passa pela Balsing Betty A gente não atrasa O O tempo A gente não atrasa a detonação dela Caralho What? Deixa eu dar uma olhada nesse carinha aí Ah O cara viu que eu tava ali, meu Só se a gente estiver usando o Stalker Aqui no MW3 A gente atrasa o tempo da Claymore Esse cara tá enchendo o saco Esse Leandro, hein Aqui, eu ouvi o barulho Eu ouvi o barulho Eu ouvi os passos dele Caraca, hein Ah, você de novo Será que vai vir mais alguém aqui? Nossa Faz muito tempo que eu perdi o costume De prestar atenção no som do jogo, pessoal Porque O som do Black Ops O som dos passos do Black Ops 2 Ai, meu Deus Não, não Esse cara tá estranho, meu Peraí, peraí, peraí Deixa eu dar uma olhadinha nele Não, não, não Ele é bom Ele é bom mesmo Ele é bom É porque no PC Tu sempre tem que dar uma olhadinha Nas killcans, né, meu Quando o cara começa a matar demais Ele começa a ficar suspeito Mas nada de acusações Sem prova Mas como eu tava dizendo Não sei Eu esqueci o que eu tava dizendo Ah, tá Eu me desacostumei A ouvir os passos dos inimigos Por causa do som do Dos passos do Black Ops 2 Que é uma bosta Não dá pra ouvir porra nenhuma Nem com aquele perk lá Awareness Então Vamos continuar Sem prestar atenção nos passos Peguei esse cara aqui Vai surgir alguém aqui, meu Vai surgir que eu tô sabendo, ó Aqui, ó Atrás de mim Atrás de mim Vem, vem Aê Viu, viu, viu Já tô acostumando Já tô me acostumando de novo A ouvir os passos, cara Beleza Olha só Tem um cara aqui Direto do Bioshock Infinite Booker David Quem diria O cara é onipresente, velho Opa, tem alguém aqui? Ou aqui? Não sei Aqui vai surgir alguém, ó Vamos ver, vamos ver Aqui Ah, não Não, não Ah Sabia que eu ia levar uma facada, cara Nessas horas eu sempre levo facada Deixa eu lançar uma granadinha pra lá Uh Ó, peguei alguém, mas não peguei E agora? Vai surgir alguém? E qual é que vai ser? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, então Esse é aquele lugarzinho que a gente dá uma olhadinha aqui Dá uma olhadinha aqui Dá uma olhadinha ali Tá sempre protegido aqui Olha só Agora vai surgir alguém ali, será? Vamos ver É, eu realmente Perdi o costume de ouvir os passos, cara Mas tá vindo alguém aí? Tá vindo ou tá indo pra lá? Vamos ver Ó lá, ó Cadê você, carinha? Cadê? Cadê? Ah, ele morreu Que bosta Eu acho muito engraçado Tipo, às vezes eu revejo uns vídeos antigos meus E nesses vídeos eu falo Ó, tem um carinha chegando aí Ó, tem um carinha ali Mas às vezes eu me engano, tá ligado? Às vezes eu me engano Porque eu penso que eu tô ouvindo passos Mas na verdade nem tô ouvindo passos Daí fica engraçado Beleza, o carinha Nossa, surgiu um cara do nada ali Surgiu um colega Ai, caraca Agora fodeu Bom, beleza Esse carinha aqui Foi o Leandrinho Leandrinho Ó, o cara vai vir aqui agora Se liga Vamos ver Onde é que ele vai vir? Onde é que ele vai vir? Onde é que ele vai vir? Aqui Aê, agora eu te peguei, meu Ah, mas não é o Leandro É outro Léo Aqui tá surgindo um carinha Milagrosamente tem pouca gente com Ai, caraca Com um assassin Uou É o Leandrinho Quer dizer, é o Léo Peraí que tem mais um carinha aqui Cadê? Ai, 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 sai Olha que eles tem bazuca, meu Vou até botar um negócio aqui Lança a próxima Vai, eu vou pegar essa MP7 aqui Que é nóis Aê That's Predator Olha, eles lançaram alguma coisinha ali Que o meu Trophy System pegou Então tá, vou limpar a área aqui Adeus É o Leandro E agora, cara Será que vai surgir mais alguém aqui? Pra eu trucidar? Bem que eu gostaria de pegar meu AC-130 nessa partida Mas acho que não vai ser possível Ah, roubou meu kill, meu Sacanagem, meu Vamos ver aqui Nossa, eu acho engraçado que Eu tenho a impressão que Eu tenho a impressão de que no MW3 Não é exatamente um Um Full HD de verdade Sei lá Alguma coisa diferente de Full HD Nossa, consegui matar o cara no Refire, meu Bãe Não sei, isso aqui parece um 720p esticado Dá a impressão de que não é um Full HD true Olha o caninha lá Ai, caraca Fudeu Ah, não, velho Como que... Ah, não Eles devem ter nerfado a MP7, cara Eu esperava matar mais rápido Nossa, velho Sério O que que é O que que é um vídeo de MW3 O que é uma partida de MW3 Sem um Stealth Bomber, velho Cara, ainda bem que Teve esse Stealth Bomber Porque eu ia achar que o jogo Tá doente, tá ligado Tá com algum problema Dois Stealth Bombers Não, não É o MW3 É o MW3 Não, não pode ser nenhum outro jogo Beleza Tô tomando uma coça aqui, cara Olha só Olha só Só pra finalizar Boa GG Boa GG Sabe que no meu último FTC Eu critiquei Quem fala GG Mas eu generalizei Eu não quis falar mal de todo mundo que fala GG É normal falar GG de Good Game Mas tem algumas pessoas que se precipitam a falar GG E fica parecendo aqueles moleque falando First Tá ligado Que aliás, vai ter vários First Nesse vídeo aqui também É isso aí então Só pra matar a saudade Entre aspas, né Saudade Desse jogo maravilhoso, lindo Sensual E é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Pessoal Não se esqueçam de avaliar E tchau Até o próximo vídeo